A noite é meu pé de vento Mata, um índio sempre boagava De um jeito que não via nada Em pleno coração da mata Brilha nas poças d'água O fogo que a lua apagou A noite é tão linda A vida é tão bela São João, acende a fogueira do meu coração Ah, São João, acende a fogueira do meu coração A noite é meu pé de vento Prática de solidão A rua fria e serena Seus faróis Alguém lento Estrelas de mercúrio e prata Um índio sempre boagava Mata, um índio sempre boagava São João, acende a fogueira do meu coração São João, São João João, 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 João Acende a fogueira do meu coração São João, São João João, 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 João Acende a fogueira do meu coração São João, 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 João João, 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 João Amém.